A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 27 a 31 Naquele tempo, partindo Jesus dali, dois cegos o seguiram gritando Filho de Davi, tem piedade de nós Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele Disse-lhes, credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, responderam eles Então ele tocou-lhes os olhos, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé No mesmo instante, os seus olhos se abriram Recomendou-lhes Jesus em tom severo Verde que ninguém o saiba Mas apenas haviam saído espalhar a sua fama por toda a região Celebramos a chegada, a vinda de Jesus A vinda do Salvador ao coração de cada um de nós E ele vem ao encontro de todas as situações humanas As mais dolorosas e difíceis que possam existir Quando Jesus cura esses dois cegos Ele os encontra de perto, numa casa Não no meio da multidão Como sempre faz Jesus dá um trato de atenção especial De carinho com todas as pessoas que dele se aproximam Quando essas pessoas chegam perto O Senhor vai ao encontro Perguntando Aquilo que as pessoas querem Qual é o desejo Qual é o sonho A expectativa Qual a perspectiva que está Na vida de cada uma dessas pessoas Ele estabelece primeiro um relacionamento de diálogo Um trato carinhoso com as pessoas Faz o mesmo conosco Quantas são as situações difíceis Dolorosas Críticas pelas quais possamos passar Nenhuma delas passa indiferente diante do Senhor A todos ele dá uma atenção especial Podemos até pensar Nem sempre ele faz um milagre É claro Nosso Senhor nunca fez um milagre só Para agradar uma pessoa Os milagres são sempre sinais de fé E cada um dos milagres feitos por Jesus Se torna um sinal Daquela entrada pessoal dele na vida De cada uma das pessoas Uma entrada que acontece na experiência da fé Quando você diz eu creio Você acolhe a ação de Jesus E depois sai também comunicando aos outros Como missionário da boa nova de Jesus Essa é a perspectiva que o Evangelho quer propor-nos Para a nossa vivência no dia de hoje E nós podemos estar atentos Para que não só a cegueira física ou espiritual A paralisia, a enfermidade de qualquer tipo Mas as situações humanas que gritam Por libertação, gritam por atenção Da parte de Deus Também serão tocadas Através dos nossos gestos Da nossa palavra E nós não podemos nos omitir É a palavra de vida eterna E nós podemos nos omitir 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 Obrigado.